Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saudações amigos do canal Gros S.A. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baco. E hoje eu estou aqui para fazer uma Esfirra de Torresmo. Essa é uma receita que transforma uma simples Esfirra em algo gostoso, maravilhoso, sublime, torresmo. E se você gosta de receitas de Torresmo, nós fizemos uma playlist aqui no canal só com elas. Eu vou deixar um link para essa playlist aqui em cima e também aqui embaixo nos primeiros comentários. Então agora me segue nesse vídeo e vamos fazer Esfirra de Torresmo. Aqui estão os ingredientes para nossa Esfirra. Vamos começar pelos do recheio. 800 gramas de panceta. 1 colher de chá de páprica doce. 2 dentes de alho. Pimenta do reino. E sal a gosto. Aqui são os da massa. 400 gramas de farinha de trigo. 1 copo de água morna. 1 ovo. 2 colheres de sopa de açúcar. 10 gramas de fermento biológico. E também sal a gosto. E para o final, podemos utilizar cheiro verde para colocar por cima das Esfirras. Agora vamos ao preparo. A primeira coisa a fazer é o torresmo. Apesar dele só ser utilizado no final para o recheio, nós vamos precisar da banha dele para fazer a massa das Esfirras. Então vamos pegar a panceta e cortar em pedacinhos bem pequenos. Depois vamos temperar o nosso futuro torresmo com páprica, pimenta do reino e sal. Vamos misturar bem. E então vamos fritar. Em uma frigideira vamos colocar a panceta. E vamos fritar até ela se transformar em torresmo. Procure manter a frigideira tampada, pois tende a espirrar muito. E com a ajuda de uma peneira, Nós vamos separar o torresmo da banha. Feito isso, nós vamos pegar aqueles dois dentes de alho e ralar no torresmo. Mexer bem. E reservar para rechear as Esfirras. Agora vamos à massa. Em uma tigela vamos colocar a farinha. O açúcar. O fermento biológico. Misturar bem. O ovo. 50 ml da banha que nós tiramos da panceta. E a água morna vamos colocando aos poucos até dar o ponto da massa. Depois que a massa estiver bem misturada, vamos enfarinhar a bancada. Despejar a massa. Vamos colocar o sal agora. Eu não coloquei o sal antes, porque o sal prejudica o crescimento do fermento. Então é bom que ele seja colocado depois. E vamos começar a sovar a massa. Se necessário adicionamos um pouquinho mais de água. Podem ver que eu não utilizei toda a água. Agora vou pegar novamente a minha vasilha. Vou untar ela com um pouco da banha que eu tirei da panceta. Vou colocar a massa dentro dela novamente. E tampar com um filme plástico. E vou deixar ela descansar agora até dobrar o tamanho. Isso deve levar mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. É interessante isolar ela da superfície fria. Pois o fermento não gosta do frio. Depois que a massa estiver descansada, vamos pegar uma forma e untar com a banha da própria panceta. Então vamos começar a moldar as esfirras. Pegar um pedacinho de massa, enrolar em uma bolinha e depois vamos abrir no formato de uma esfira. Podemos colocar na forma. E vamos deixar umas bordinhas em volta. Vamos fazer isso com toda a massa. Depois nós vamos pegar um garfo e furar somente a parte interna. Vamos evitar as bordinhas. Então nós vamos pegar o nosso torresmo e colocar no meio. Vou dar uma apertadinha. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 250 graus por 15 minutos. E aqui estão as nossas primeiras esfiras que acabaram de sair do forno. O total dessa receita é para fazer cerca de 20 esfirras. E agora para finalizar, vamos jogar um pouquinho de cheiro verde por cima. E ficou pronta a nossa esfirra de torresmo. Agora só me resta experimentar. Vamos experimentar. E é isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, dê um joinha aqui embaixo. E até a próxima quinta. E aí E aí E aí É Obrigado.